Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Kirby and the Forgotten Land jogo aí exclusivo do Nintendo Switch se você puder, por favor, cara, deixe o seu like, deixe o gostei, deixe o joinha pra ajudar o canal o seu like é muito importante, vamos bater a meta dos mil gosteis nesse vídeo muito obrigado por você me ajudar, tá bom? Obrigado pelo seu likezinho e comente aí embaixo para podermos conversar e podermos interagir nós vamos agora para a próxima fase, a Trip to a Lival Mall nós vamos pro shopping, temos que salvar 4 bandanas, 4 OLD secretos, né? e tem mais 3 objetivos escondidos que nós vamos ter que lidar tem fato que quando apareceu esse shopping aqui no trailer, né, do Kirby and the Forgotten Land nós tivemos uma noção de que parecia The Last of Us, né? quando começou a gente pensou assim, ué, The Last of Us no Nintendo Switch, tá ligado? uma versão, uma versão mais cartunizada e aí não, era simplesmente Kirby opa, temos um novo poder aqui esse eu reconheço, é o Needle pronto agora temos o poder das agulhas, né? Needle aqui é um pouquinho ruim pra atacar de longe mas ele tem um grande poder pra você se defender também, né? tem uma grande capacidade defensiva o que pode ser muito útil tem umas caixas de papelão aqui também que eu vou estourar pegando umas comidas bater aqui na plaquinha tudo pode ser objetivo, né, galera? por isso que eu tô tentando tocar em tudo pra ver se a gente consegue descobrir o objetivo secreto dessa área ó, tem um bicho tacando uns kill bonizão ali em cima eu vou pegar o caminho da esquerda e vou pegar ele, cara vamos subir aqui quem nunca subiu escada rolante errada, tá ligado? você vai subir e você começa a subir errado, véi eu já tentei várias vezes, mano é uma vergonha vamos ver o que que tem aqui olha só, mas tá chovendo dinheiro vamos acumulando nossa, mega combo ali, cara olha, tá sem a cabeça parece um kill boni sem cabeça, né, véi? que medo esse cara tem as bombas aqui mas eu vou continuar com esse poder aqui por enquanto porque a gente pegou ele agora e porque eu acho que ele pode ser muito útil em alguma área derrubar até agora nenhum adulto e isso está me deixando um pouquinho nervoso, galera pra falar a verdade, tá? deixa eu ver se aqui embaixo tem alguma coisa escondida eu não sei se eu precisaria da bomba é uma ótima pergunta ali, né, cara? olha, coma donuts é, não precisa bom, peguei primeiro primeiro surpresinha secreta, né? primeiro Kinder Curby Ovo Kinder Ovo Curby Ovo, isso olha aqui pra ficar invencível nossa, eles fizeram o remix da música ficou muito legal, cara vamos subir e vamos pegar eles por trás nossa, credo acha que eu tenho medo? de vocês opa achamos um espero que seja o primeiro é o primeiro, beleza por enquanto acho que não perdemos nada, velho co, 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 combo breaker e você também pronto vamos atravessar a portinha três estrelas essas portas aí, né estão presentes na franquia Curby direto opa oi tudo bem? cara, eu sou de menor sério mesmo? eu vou virar um armário eu virei um armário vamos tomba tomba pronto tá, tem um hambúrguer me disse que ia ir pra direita pra encontrar o hambúrguer ah, é lá em cima beleza nossa, mas foi difícil, cara foi difícil liberar aquilo ali tava trancadaço vamos ver aqui o que que temos tem um monte de vitrine aqui, né um shopping e ah, claro abro o baú do tesouro vem quatro inimigos que beleza dá pra subir também tudo desativado, né cara tudo desligado espero que eu esteja no caminho certo bom, foi o guia que falou que era pra vir por aqui, né olha ali o cara da espada e o poder de fogo aqui também será que eu pego? acho que eu vou pegar, cara tô sentindo que vai dar ruim aqui é uma área muito aberta haha acertei em cheio, cara caraca caraca, eles deixaram esse maluco muito mais ameaçador olha só ele era bem mais fofinho, né por causa do estilo dele tá tudo escarrapado assim e tudo mais a cara dele ele tá parecendo muito mais sinistro do que antes nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego receba lança chamas ai me mordeu me mordeu me solta põe 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 dá pra pegar ele poder do gelo let it go let it go can't hold back anymore let it go ó agora com o poder do gelo dá pra soprar isso aqui ó pegar umas comidinhas comidinhas mas eu tô preocupado cara eu acho que eu vou pelo caminho errado ah dá pra pegar uma uma agulete aqui aqui dá pra subir? não não dá ui oi amiguinho tchau amiguinho o jana tu poxesus oh de diamante essa referência já é velha né cara vocês pegam a referência da elza do do frozen mas não pega do pod diamante né será? espero que não então vou ficar bem triste pristinho xuxi xuxi é caro cuidado pega aqui também vamos aqui pela direita e acaba com o maluco uuuh ó ali ó precisava ter o poder de gelo até aqui pra fazer isso aqui olha só tem um Waddle D volta aqui volta aqui peraí vamos ser inteligente né vou esperar ele chegar pra cá ó ó faltou um sabia? eu peguei um caminho errado cara não era pra ter vindo direto pro caminho da direita quer ver? bom paciência agora já era agora já era skate skate a Sofia em cima do skate o que que tem pra cá? mas olha só mas olha só mas tem por tudo isso aqui velho tá tem uma área aqui e aqui também puxa tá o caminho da esquerda que é pra pegar aí aqui tem o que? ali só tem o sorvete como assim? o que que você quer dizer esse sorvete aqui? é pra pegar um caminho do sorvete também tem o da torta e tem o do sorvete é o do sorvete é lá em cima beleza não tem problema Kirby corta a metade eu quero descobrir uma coisa e se eu fosse pelos outros caminhos o que que tem neles? se eu for tipo no cachorro quente é só um labirinto? é me trancou aqui deve ser inimigos foi amiguinhos saia não, não volta aqui você tava me atacando até agora né velho não seja covarde aí não velho opa tem um aqui também não vão fugir não é assim cara que a banda toca bate forte o tambor dig 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 dá nossa o maluco jogando bomba aqui escadaria pra baixo que perigo velho o cachorro não tem mais nada dos lados vamos ter que absorver será que eu consigo tirar esse e caraca vai quebrar tudo vai Kirby isso cuspir ó já chegamos no final chegamos no final e pegamos só dois velho essa aqui foi bem triste esse do shopping mais pra frente se eu quiser fazer tudo direitinho eu vou ter que pegar tudo de novo cara eu só peguei dois donuts velho dois donuts dois nem consegui encontrar o resto paciência ah comi um doce invencível e navegue sem se perder tá bom podia ter feito isso né só que eu quis tentar explorar fui burro tá encontramos aí o bandana Waddle Dee também Waddle Dee com lança e o cabeça quente vamos voltar para o mapa senhor sim senhor vamos ver quantos que eu resgatei seis tinha que precisava de dezessete né ó eles vão quebrar a barreira pra mim the brown at the mall Tires me ajudaram pra poder desafiar o boss que está guardando esse território liberou mais desafios ainda né cara vamos ver o que nós temos de desafios aqui tesouro de fogo precisa fazer em 45 segundos vamos ver como é que eu vou nele né vai monstro vamos lá fire in the hole fire in the hole ó queima aqui queima aqui diretaço vai esperar and fire vamos lá tripla um tripla dois tripla três joga muito o menino Neymar e o menino os dribos pra caraca topzera mano vai pega yes 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 vencemos o desafio em 35 muito bom essa aqui foi fácil cara parece perigoso mas foi fácil mais um bagulete mais um baguletezinho outra vez o tesouro de fogo vamos ver esse aqui Ranger Treasure dificuldade 2 tem um minuto o Ranger é o caçador né galera Ranger a tradução na verdade é tipo guarda tá ligado tipo guarda florestal então vamos lá tem que acertar os alvos só ali também ai tem que detonar o cara no meio primeiro ai tô sendo trollado trolei trollado trollado você foi trollado seba acertei lá acertei lá do meio já passou um minuto galera mas já dá pra terminar mesmo assim era o último era o último só desviar passo para a roda passo para a roda passo para a roda é que se você completar em um minuto no tempo que ele diz você ganha mais dinheiro mas basicamente você completa igual tá é só um bônus que eles colocam ok agora vamos dar uma olhada nesse chefe aqui The Brown at the Mall termine o estágio vamos enfrentar eu tenho quase certeza de quem é que é o chefe porque eu acho que ele já apareceu na demo né mas vamos dar uma olhada eu tô aqui com o boomerang já temos aqui os amiguitos e eu não sei o que mais tem de conteúdo secreto aqui dentro cara parece que tá bem vazio de coisa tem dois três inimigos olha aqui temos as bananinhas vamos pegar essas bananinhas todas vai recuperar a vida deixa eu ir pra cá pra cá não tem nada tá bom vamos dobrar aqui a direita nos acostumar não é mesmo tira esse anúncio contra o Kirby vamos ver eu posso jogar gelo eu posso jogar bomba acho que eu vou jogar bomba cara bomba é sempre bom porque tem uma grande distância ué cadê ah tá ali é ele mesmo meu Deus olha o tamanho do cara socorro não Kirby solte-se Kirby solte-se apoia 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 a besta Gorimundo receba errou e aí é tá meio ruim esse poder aqui né deve ter pegado o outro se bem que eu tô dando bastante dano nele por enquanto tá de boa receba aham uhu Kirby vai comer o seu imposto de renda dribla um dribla dois dribla três muito fraco muito burro muito trouxa muito fraco mas ele te deu dano tá lá dá que que é ah ele vai girar girar é bom girar é bom é bom girar não socorro vai embora ficou tonto ficou tonto cuidado com o pé dele pé 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 seu macacoide o nome é macacão tá não macacão é roupa cara é verdade você vai ter que ser gorila mesmo que fraco guiôs vai comer o seu gorila de renda beleza vamos salvar os amiguinhos venci dentro de dois minutos legal mais alguma coisa que eu fiz acho que nada né eu tinha que ter vencido sem tomar um de dano aposto vamos resgatá-los é nós a passe pela deslize pelas pernas do gorimondo era um dos desafios e se eu teria que ser com o poder de gelo eu devia ter ido com ele tá vencemos o gorimondo resgatamos quatro e terminamos o nível agora eu vou mostrar Waddle Dee Town a cidade Waddle Dee tá 60 Waddle Dees pra construir aquilo tem um cinema os Waddle Dees estão reconstruindo sua cidade salve quantos puder pra ajudar na construção tá Waddle Dee Cinema agora está aberto assista cenas memoráveis no telão e ó as surpresas ali ó a Gatcha Machine nível 1 volume 1 agora está disponível gire pra pegar uma figura e que que é esse aqui chapéu ah loja de armas aqui você torna as suas habilidades de cópia ainda mais poderosas o que que foi a gente pode ir até lá sim deve ser pra gastar o dinheiro né por aqui por aqui claro eu tô indo eu tenho 38 só não dá pra construir a nova coisa precisa de 60 olá tudo bem bem vindo a loja de armas do Waddle Dee eu trabalho com todos os tipos de habilidades de cópia é meio que meu trabalho sabe é minha parada qualquer habilidade de cópia que você encontrar vai se tornar disponível aqui entre e pegue uma a qualquer momento ah e adivinha só eu posso te ajudar a evoluir essas habilidades para torná-las muito mais fortes essa planta essa planta aqui contém algumas técnicas incríveis nós podemos usá-las para evoluir suas habilidades vamos tentar evoluir uma agora mesmo eu estou pronto obrigado por esperar a habilidade de cutter agora pode ser evoluída para chacrã tá habilidade de fogo pode virar vulcão vamos ver quanto é que custa isso aqui ah olha só eu preciso de pedra rara e de dinheiro vamos usar a noite de fogo evoluir ele pode ser olha ele que bonitinho o que é isso cara oh vulcão perfeito sucesso tudo bem essa habilidade evoluiu para vulcão se você encontrar mais plantas traga para mim eu vou evoluí-las olha isso que maneiro velho olha cara isso é muito roubado velho muito roubado quando você estiver pronto para explorar mais pule na warp star e vá para a nova área tá bom eu quero só dar uma olhada o que é isso aqui se eu posso usar quanto é que custa custa 10 vamos ver vamos girar e vamos ver o que vem um starblock e aí eu posso ir gastando galera conforme eu quiser é 10 por vez cara mas ficou muito forte isso aqui muito forte mas bom pessoal o que eu queria mostrar para vocês é isso então muito obrigado a todos eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui até mais e oi oi eu sou o Guilherme Oz eu sou o Guilherme Oz eu sou o Guilherme Oz